Boas-vindas a mais um SAC, nosso serviço de atendimento ao Curioso. No vídeo de hoje a gente vai entender se como é soja causa problema na tireoide, se a bactéria H. pylori causa câncer, se cerveja de garrafa é melhor que cerveja de lata e se pode usar colher de pau pra cozinhar. Bora começar? O Fábio perguntou Olá meninas, e aquela história de que o consumo exagerado de soja dificulta a absorção de sódio pelo corpo, afetando e podendo causar problemas na tireoide? Tem estudo sobre isso? Falou, valeu, amo vocês! Ah, muito obrigada. Nossa, que... Meu coração, ó, que bom que bom. Melhor fazer assim que fica parecendo mais o coração bonitinho. Acho que tem alguma confusão aqui, porque o sódio não está diretamente ligado ao funcionamento da tireoide. A tireoide precisa de iodo. Ela é praticamente o único órgão que usa iodo. Dito isso, essa história foi distorcida, porque a soja não tem como atrapalhar a absorção de iodo. O que foi levantado como hipótese uma vez foi que o consumo de soja e derivados poderia atrapalhar a absorção dos hormônios sintéticos da tireoide, que são os comprimidos tomados por pessoas com hipotireoidismo ou pessoas como eu que tiveram que remover a tireoide por algum motivo. Vocês prestaram atenção que são pessoas que já têm algum problema de tireoide. Não são pessoas saudáveis. Tudo bem? Em pessoas saudáveis, todos os estudos apontam que a soja não causa, nem nunca causou nenhum tipo de problema na tireoide. Consumir soja não está relacionado com causar problema na tireoide. Certo? Estamos combinados? E aí, em pessoas que já têm o problema de tireoide, que tomam o hormônio, a soja pode diminuir a absorção desse hormônio lá no intestino, fazendo com que ela tenha que aumentar a dose. Só que, se você já assistiu ao meu vídeo de hipotireoidismo, você já viu que qualquer, qualquer coisa, atrapalha a absorção desse hormônio. É por isso que tem que tomar ele sozinho, em jejum. Então, muito provavelmente, não é um problema relacionado à soja em si. E sim ao fato de que o hormônio da tireoide é um hormônio egoísta. Ele gosta do estômago e do intestino só para ele. Entendeu? Resumindo, consumo de soja não afeta a tireoide. E se você toma hormônios para a tireoide, tome esses hormônios em jejum, sem outros alimentos e sem outros medicamentos. Vai lá ver o vídeo de hipotireoidismo para entender isso melhor. Agora uma palavra do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é um oferecimento da Surfshark, que é um VPN versátil e fácil de usar. Com uma conta só, você pode instalar em um número ilimitado de aparelhos. Pode botar no computador, no celular, no tablet, no console. O que você tiver que acessa a internet, você instala. Porque roda no Windows, roda no Mac, roda no Linux, roda no iOS, roda no Android. Esse é um negócio democrático. E se você é uma pessoa confusa com a tecnologia, que não sabe o que é um VPN, funciona assim. Ele serve para você fingir que está em outro lugar online. Isso te traz uma privacidade, claro. E também permite que você acesse serviços que são restritos por geolocalização. Por exemplo, vou viajar de férias daqui a alguns dias, vou para a Espanha. E se eu acessar os meus serviços de streaming lá, os serviços vão me mostrar as séries e filmes disponíveis para a Espanha, não para o Brasil. Para ver as séries que eu já estou acompanhando aqui, eu vou precisar ligar meu VPN e pedir para ele dizer para a rede que eu estou no Brasil. Assim, eu não perco meu episódio. E já que eu falei em viagem, você sabia que você pode usar VPN para comprar passagens de avião mais baratas? Atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Sim, os sites te mostram preços diferentes dependendo da sua localização. E você pode ir mudando a localização do servidor do VPN para encontrar o melhor negócio para as suas passagens. E assim, você acha que eu vou de férias para a Espanha porque eu sou rica? Não bem. Eu vou de férias para a Espanha porque eu sou esperta. Então, fica a dica. Além de VPN, você pode ter serviços como o Surfshark Alart que te avisa se as suas informações pessoais ou de cartão de crédito foram vazadas. E mais bacana ainda... Assinando o Surfshark com o cupom NUNCAVI, você tem três meses a mais grátis para usar o serviço. Então, se você assinar há 24 meses, você vai ter 27 meses, por exemplo. É só acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e usar o nosso cupom. Muito obrigada, Surfshark, por ter trazido esse vídeo até vocês. Próxima pergunta. A Nix, uma das nossas editoras aqui no canal, mandou a pergunta também. Perguntou se podia mandar a pergunta para o Saque. E claro, todas as pessoas podem mandar a pergunta para o Saque. Sempre quis saber sobre a segurança dos talheres que a gente usa para cozinhar. Tipo, colher de pau, bambu, são seguras? Pode deixar a concha de plástico, silicone, dentro do feijão quente? Pode usar essa daqui embaixo para fritar coisas com óleo? Aí, no caso, era uma foto que ela me mandou da espátula para fazer a fritura. Podia, tudo certo. Vamos lá, sobre silicone. O silicone que é usado para fazer utensílio é o silicone grau alimentício, que ele é perfeitamente seguro e não solta nada na comida. Sem medo de ser feliz. Então, sim, pode deixar no feijão quente que não tem problema. Eles são feitos para aguentar a temperatura alta mesmo. Tanto que tem forma de bolo de silicone e a temperatura do forno vai ser bem maior do que a do feijão quente. Sobre a colher de pau e bambu. Bom, se você vai cozinhar para vender alguma coisa, vou vender bolo, vou vender brigadeiro, vou vender marmita, qualquer coisa. Você não pode usar nada de madeira. Não interessa o tipo de madeira. Porque a madeira é porosa e ela acaba pegando um monte de micro-organismo dentro dela, o que vira uma fonte de contaminação. Então, isso é uma norma sanitária de que locais de venda de alimentos não usem coisas de madeira. Agora, em casa, se você mantém a higiene das coisas bonitinho, não tem problema. Eu tenho várias colheres de madeira, de pau e de bambu. E as de bambu, elas tendem a ser um pouco melhores porque elas não absorvem muita água, ao contrário das de madeira. Então, aí fica mais difícil de fungos e bactérias crescerem nela. Então, ela acaba sendo um pouco mais segura. Mas não quer dizer que não pode usar de pau também, gente. Porque eu uso as duas, entendeu? O importante é que utensílios de madeira sejam lavados logo depois de usar, tá? Então, assim, não é pra largar três dias de molho na pia. Consegue compreender? Os outros, o melhor que você tem que fazer, você lava. Lava. E aí, pode ser só água e sabão mesmo. Não precisa ser nada mirabolante. Se conseguir usar água quente, melhor ainda. Dá água e sabão, tá? Só que aí, você vai botar esse negócio pra secar. Não pode ficar úmido. De jeito nenhum, você vai deixar isso ficar úmido. E, em hipótese alguma, você vai guardar essas coisas molhadas. Podemos combinar isso? Vocês me compreendem? Porque assim, guardando molhado, você vai fazer bem pra quem? Pros fungos e bactérias que vão crescer ali. Porque vai ficar gostoso. Eles vão ficar felizes da vida que você guardou o negócio úmido na gaveta. Então, não guarda úmido. Deixa secar, tá bom? Ah, mas pode ferver pra limpar melhor? Pode. Pode limpar com bicarbonato? Pode. Só não pode guardar molhado, senão vai virar albergue de bactéria de fungo. Duas verdades que você tem que levar pra vida. Não lava a carne e não guarda a coisa de madeira molhada. Próxima pergunta. Na verdade, essa aqui não é uma pergunta propriamente dita. Mas eu quis trazer isso aqui porque eu vejo muito esse debate acontecendo. O Rodolfo comentou no saque anterior, quando eu falei da água da cerveja. Ele falou assim, ah, de agudos eu não sei. Mas que a KS, né? A cerveja de... a garrafa de vidro. É muito melhor? Não tenho dúvida. Inclusive o refrigerante preto. Parabéns. Bom, existe muito isso aqui das pessoas falarem que a cerveja ou o refrigerante de garrafa é muito melhor do que o que vem na lata. Esse debate não é nada novo, na real. Por isso, já tem estudo pra tentar resolver essa questão cientificamente. Esse estudo aqui, ele fez um teste mascarado de sabor. Em que eles davam pras pessoas a mesma cerveja embalada na garrafa ou na lata. Saíram as duas ao mesmo tempo. Não é uma fábrica, só que uma tava na garrafa e a outra tava na lata. Primeiro, as pessoas sabiam qual era a cerveja. Então, tipo, elas botavam na frente lá, tipo, ah, essa é a lata e essa é a garrafa. Bebe aí e fala qual que você acha melhor. E aí, eles diziam que a garrafa era melhor. Que a cerveja que tava na garrafa era melhor. Depois, eles pegaram as mesmas cervejas e colocaram num copo antes de dar pras pessoas. Então, elas não sabiam se aquela cerveja que elas estavam tomando tava vindo de uma garrafa ou de uma lata. E aí, elas deram pras pessoas beberem da mesma forma. E pediram pra elas dizerem se uma era melhor que a outra ou se elas eram iguais. Vocês estão preparados para o resultado? Não teve diferença nenhuma! Ai, meu Deus! Quando as pessoas não sabiam qual cerveja vinha da garrafa, elas não achavam que a cerveja de garrafa era melhor. Isso quer dizer o quê? Que a percepção de que cerveja de garrafa é melhor do que a de lata foi simplesmente uma questão psicológica. Existem, sim, estudos que avaliam a composição das cervejas em embalagens diferentes. Porque as trocas de calor, a maior ou menor entrada de luz, ou até uma possível reação química da cerveja com a embalagem, pode influenciar no sabor e isso é fato. Esse outro estudo aqui, por exemplo, viu que cervejas do tipo Amber Ale perderam mais moléculas de aroma na lata do que na garrafa. Mas, nas mesmas embalagens, as IPAs não tiveram diferença nenhuma. Então, uma Amber Ale teve diferença, mas uma IPA não teve. Então, no fim das contas, o quanto a embalagem vai influenciar o sabor da cerveja vai depender do tipo de cerveja, mas também existe um componente psicológico envolvido. Então, resumindo, a resposta é para essa pergunta não é nem que sim, nem que não. É tudo bom no tempo. É um pouco do tudo, né? É isso aí, gente. É a ciência. Se vocês quiserem ciência, a maior parte das perguntas da ciência depende. Então, a informação eu trouxe. Faço uma pergunta antes que vocês fiquem muito puto comigo. Porém, a última pergunta desse vídeo, eu trouxe uma pergunta sobre bactéria. Amei o vídeo. Tem como fazer um vídeo sobre Helicobacter pylori, H. pylori? Os brasileiros, em geral, são relapsos com o consumo de água filtrada? Qual a relação dessa bactéria com gastrite e câncer de estômago? Deveria haver mais campanhas de saúde sobre esse tema? Muitas perguntas, não é mesmo? Vocês estão muito safadinhos. Bom, não entendi direito a parte de brasileiros ser relapsos com o consumo de água filtrada e não é minha área de pesquisa para eu ter informações sobre isso. Mas, bactéria é minha área de pesquisa. Então, vamos lá. Vamos focar na bactéria aqui. A Helicobacter pylori é praticamente a única bactéria que consegue viver no estômago humano. E aí é viver, viver mesmo. Morar lá. Não é só passar pelo estômago e sobreviver de alguma forma. Só que para sobreviver num pH ácido como o do estômago, ela precisa usar alguns recursos. Como, por exemplo, grudar na parede do estômago e criar uma nuvenzinha com um pH mais alcalino, mais básico em volta dela. Obviamente, isso não é nada bom para as células do estômago, não é mesmo? Porque aí isso gera um processo inflamatório ali e elas não conseguem funcionar direito. Essa bactéria também consegue se esconder do nosso sistema imunológico e é por isso que muitas vezes a gente só descobre a infecção depois de muito tempo, até anos. Que merda, hein? Essa infecção crônica, que é crônica quando dura muito tempo, está associada com o desenvolvimento de gastrite crônica. E aí, se essa gastrite não for tratada, ela pode virar uma úlcera. A H. pylori, inclusive, é a causa de mais ou menos 80% das úlceras, tá? E aí, se a úlcera não for tratada, a gente pode começar a ter o aparecimento das células que dão origem ao câncer de estômago. A H. pylori é a única bactéria que está na lista da IARC de coisas que causam câncer em humanos. E ela está na categoria 1, que é a categoria onde entram as coisas que a gente tem certeza que causam câncer. Mas o câncer de estômago só aparece em 3% das pessoas infectadas por H. pylori. O que mostra aqui, como para qualquer tipo de câncer, genética, né? A genética da pessoa e outros fatores são importantes para determinar se o câncer vai surgir ou não. Não é só o fato de você ter sido infectado com a bactéria. E aí, mais ou menos metade das pessoas no mundo tem essa bactéria no estômago. Geralmente, a gente pega ela quando ainda é criança, tipo, comendo ou bebendo coisas contaminadas com a bactéria. Ou ainda convivendo muito de perto com pessoas contaminadas, tipo, mães e crianças, pais e crianças. E aí, quando você descobre que você tem essa infecção, você toma uma combinação de antibióticos por alguns dias. Acho que 14 dias atualmente. E aí, na imensa maioria das vezes, isso dá um fim da bactéria. Eu mesma já tive a capilória, já tive que tomar esse antibiótico porque eu estava com ela infectando o meu estômago. E eu nem tinha sintoma de nada. Ela estava lá, né? Vivendo ali dentro de mim. E eu nem sintoma tinha. Descobri sem querer. Estava investigando outra coisa. Achei a bactéria. Aí, eu tomei o antibiótico 14 dias e... Show. Também. Eu já dei uma aula sobre isso, por isso eu tinha todos os materiais prontinhos para contar para vocês. E acho que é isso por hoje, não é mesmo? Se ficou alguma dúvida sobre tudo que eu contei aqui neste vídeo, me conta nos comentários. E se você tem outra dúvida duvidosa que você quer ver respondida neste quadro, conta aqui para a gente. Que a gente pode selecionar para aparecer no próximo vídeo. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo. Tchau. Dos mesmos criadores de... Não lave a carne. Não faça isso. Não lave carne. Não lava a carne. Para que vocês estão lavando carne? Não lava a carne. Vem aí. Não guarda a coisa de madeira molhada.